Não, 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 não! Salve, rapaziada! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Aqui quem fala é o 4x e hoje, dessa vez eu estou gravando a mais um vídeo aí de Insiderhead. Exatamente, o jogo aí que eu fiz parceria com o dono, tá ligado? Então é o seguinte, família. Antes de começar o vídeo, eu quero mandar um salve aqui para Arthur Gamer, YouTube UFC, Dyke's Plays KS, Davi Dutra, GZ Mateus, Miguel Leandro, Robloxian, Itaiki Minecraft e o Bejam, mano. Que é o seguinte, esses caras aí são tudo inscritos meus, tá ligado? E eu fico feliz por isso, porque, tipo, os inscritos agora estão me acompanhando para nos jogos também. Tipo, só entro no jogo, tá ligado? E vocês chegam, mano. Então, mano, deixa o like, se inscreve no canal se você não for inscrito. Ative-se, não para não perder nenhuma notificação de vídeo e bora para o vídeo. Ah, também esqueci que o canal do Matheus vai estar no link da descrição, então vai lá e se inscreve. Batei 500 subs. Então bora lá. Aê! Já que nós é a voz da favela, tá tudo explicado, né? Não precisa mais falar nada. Você tampouso dinheiro, eu tava milionário, vou morrer. Hoje vai ter... Seguinte, família. O primeiro killer que eu estarei mostrando para vocês é, lógico, é o bem básico do jogo, é que ele já está no jogo, tá ligado? O killer mais fácil para vocês que eu vou estar mostrando dessa que teve atualização também é o Endingle, beleza? Eu vou estar mostrando a localização dele, tá? Aonde que ele fica, pá, ó, vou mostrar aqui para vocês. Deixa o meu mapa desbugar, que quando você entra no jogo ele fica assim mesmo, mas vamos lá. Vocês podem falar aí, tá? José Matheus e vocês aí para tudo. E aí, mano? E aí, galera? Deixa o like. Deixa o like no vídeo. Deixa o like. Seguinte, vamos lá então. O primeiro killer, o Endingle, ele fica aqui na Marquebrae Paker, aqui, ó, perto de uma carvena, tá ligado? E vai estar lá, mano. Eu vou estar levando aqui vocês, vamos lá então. Vamos lá, vamos lá, hein? Vamos lá, família. Vamos lá, vamos lá. Aqui, ó. Que jogo louco. Pena que tinha que ser leve, como todo mundo diz. Né, velho? Né? Vamos lá, então, família. Nós vamos estar usando o Negativision. Bora aqui, ó. Vocês vão descer aqui e seguir reto, porque vocês vão achar um hotel. Depois do hotel, do lado do hotel, tem uma caverna. E é ali onde é que o Endingle aparece. Mas eu vou estar mostrando mais quatro killers, mais três killers que aparecem ali, que é a Menina do Grito e o Big Charler, beleza? Então, vamos lá, então. Mas primeiro eu vou mostrar o Endingle, né? Porque depois eu mostro pra vocês aí o... Na verdade, eu vou mostrar todos pra vocês aqui os killers, né? É melhor, é melhor. Vamos começar, então, aqui com a Mulher do Grito. Ela, família, ela sempre spawn aqui, ó, perto desse lago, certo? Quer ver, ó? A gente está aqui, ó. Nesse lago aqui, ó. Lake Verônica, tá? Perto do hotel. Oxi. Por que que eu estou com o shopping aberto? Bora lá. Ela vai spawnar aqui, ó. Como vocês viram, ela já spawnou. Deixa eu desativar o meu Night Vision. A Mulher do Grito... Nossa, eu vou morrer. Foge. Vamos lá. Eu vou morrer. Ela me pegou, véi. Ela me pegou, véi. Ah, não. Não foi, não, aí não. Aí é tenso. Agora vamos ao seguinte. Já mostrei pra vocês... Morri. O bagulho, tá? Eita, ó o God Horde Killer. Também, gente. Vamos mostrar já que surgiu ele aqui agora. É o seguinte. Esse killer aqui, esse chamado God Horde Killer, ele é o único bicho que tem mais vida do jogo. E ele dá um hit kill. Como vocês viram, eu já morri. E o que acontece? Pra aquele bicho aparecer, vocês precisam morrer pelo Siren Head. Morrer pra qualquer bicho. Vocês morrem, o bicho spawna do seu lado. Ao lugar onde você morreu. Ou ali perto da torre. Vamos lá, então. Vamos lá, então. Aqui, ó. O God Horde Killer é esse, tá? A menina do Grito, eu mostrei pra vocês que ela spawna ali. Tá? Suave, suave. Vamos lá, então. Pro Big Charlie, o Endingle e o T-Rake. E aqueles dois bichos que tem no final. Então, bora lá aqui, pá. Gente, desculpa pelo lag. É porque o meu PC tem muita coisa. E também não tem muita coisa aberta. E que também o meu PC é fraquinho, né? Mas eu agradeço a Deus aí que eu tenho um PCzinho aí pra gravar pro sim. Beleza? Vamos lá, então. Aqui, ó. Pá. Suave. Opa, tô no final do mapa. Pera aí. Ixi, o problema é que eu não consigo ativar mais o Negativision. Tem que falar com o dono. Vamos lá, família. Primeiro já vamos achar aqui o Big Charlie, ó. Como vocês podem ver. Aquele ali é o Big Charlie. Ele vai tá spawnando bem aqui, ó. Nessa área. É... Explore Air to Your Risk. Vai tá bem aqui o Big Charlie, tá? Vamos lá aqui, então. Bom, aí do lado do Big Charlie tem uma caverna. Como eu falei pra vocês. Do lado do hotel tem uma caverninha. E eu vou tá mostrando ela, ó. Tá vendo o caminho? Tá aparecendo aqui, ó. Como eu falei, gente. Desculpa pelo lag aí. Meu PC é fraco demais. Então, né? Aqui, ó. Aqui é o hotel. Como vocês podem ver, ó. Aqui é o hotel. E aqui do lado vai aparecer o caminho pra levar pro Endingo. Que é o nome do bicho. Ó. Aqui, ó. Como vocês podem ver. Ele já tá aqui já na caverna. Ele spawna aqui. Então, vocês podem ir lá pra matar. É... Ele dá pouca vida. Então, tá suave. Vocês matarem. Ele tá com 2.300 de vida. Tá? Ahn... Beleza? É... Família. Agora é o seguinte. Já que eu já mostrei o grito. Onde que ele spawna. Ahn... Eu mostrei pra vocês também o... O Endingo. O Big Charlie. E o God Hard Killer. Como que você ganha. Como que você mata ele, pá. Matar, vocês tem que pegar arma. Entendeu? Eu recomendo muito, família. Pra vocês matarem esses killers aí. Eu recomendo vocês, é... Ter os seus amigos aí do lado. Porque... Matar ele sozinho não é fácil. A não ser que você tenha uma arma aí que... Nesse jogo tem umas armas que você gasta em Game Pass. E se você tiver elas, você pode matar ele de boa. Tipo eu. Eu matei sozinho. Que tá suave. Que eu tenho uma arma potente. Mas... Eu precisei dos meus amigos. Por quê? Por quê? Porque eu tô lagado demais. Eu... Mesmo sem gravar, tá ligado? Eu lago pra caramba. E tipo... É difícil, tá ligado? É fogo. É fogo. É... É... É a vida. Vamos lá. É... Vamos lá então. O Indigo tá seguindo atrás de nós aí. Não sei por quê. Mano, eu perdi vocês. É, lógico. Eu tô aqui do outro lado, mano. Eu tô querendo mostrar pro povo. Ó. Vamos lá. Esse bicho, família. É o fim do mundo. É o seguinte. Esse bicho aqui, ele não... Ele não mata. Vocês podem ficar tranquilos. Esse aqui é o bicho de cura. Vocês podem ficar tranquilex. Mano. Ele não mata. Eu tô vendo... Eu tô vendo saírem head daqui, velho. Esse bicho, ele é meio bugado mesmo. Tá suave. Agora eu vou estar mostrando o teu reiki. Eu vou atrás dele. O reiki, ele spawna bem aqui, ó. Tô vendo você. Eu spawna aí. O reiki, ele fica bem por aqui, ó. Vamos mostrar aqui pra vocês. É... Pra quem não sabe aonde que eu estou. Eu estou no... No túnel, ó. Aqui perto da Oid Mines. Eu sou o Stand Tune. Vamos lá. Ô, mano. Esse aqui de igual vai seguir nós mesmo? Ixi. Tu vai ficar aqui, velho. Porque... Alguém poderia matar ele pra mim. Então, cara aí. Outra aí, Cotri. Família, o teriki, ele spawna aqui, ó. Como vocês podem ver, perto do túnel, tá? Agora, eu vou estar mostrando pra vocês outros três killers que tem aqui no jogo. Beleza? Esse aí, vamos considerar que ele é killer. Mas... Ele é considerado, na verdade, né? Então, vamos lá, então. E o Wendigo seguindo atrás de mim. Sai! Mano! Morri. Tem um bicho me matando, velho. Um bicho feio aqui. Ah, velho. Eu morri, mano. Que merda. Mano, eu acho que eu morri também. Não, eu fui morto pelo Wendigo. Morri, velho. Meu jogo crashou. Meu jogo crashou. Meu jogo crashou, mano. Morri. 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 Ah, não, crashou não. Que susto. Nossa senhora. Aí não. Mano, meu jogo deu uma travada monstra. Deu aquela travadinha monstra, família. Vamos lá, então. Oxi. Que isso? Eu spawni no lugar errado. Eu tô aqui também. Tô também, velho. Tô. Eu tô na torre. Oxi. O Patrick se spawnou no lado de fora, mas é boca aberta. É, mano. Que bagulho é esse, velho? Deu bug, mano. Ah, não, parça. Não. Será que eu vou ter que entrar em outro jogo? Putz, bugou, mano. Tem que entrar no outro aí, família. Tem que entrar no outro. Bom, família. Depois de uns erros aí ortográficos e o que aconteceu, eu quero mandar um salve pra galinha. Um xlope e 22 xx. Beleza? É, saiu do jogo. Vai tá suado. Vamos lá. Vamos lá, então, família. Deixa eu ir lá aqui. Opa. Vamos lá, vamos lá. Seguinte, família. Agora os outros dois killers que eu estarei mostrando. Deixa eu resumir aqui tudo pra vocês, pra quem não entendeu nada. Vamos lá. O Endingo, é como eu falei. O Endingo, ele aparece ali na caverna, como eu mostrei. A Mulher do Grito aparece no lago. O Terrek aparece ali perto do túnel. Siren Head spawna bem perto da torre, tá? Siren Head é básico, tá? Então, por isso que eu não falei pra vocês dele. Por isso, tá ligado? Então, deixa eu matar ele. Ixi, o Cartoon Cash. Ixi, o Cartoon Cash tá aqui. Me salva, cara. Ah, vou morrer de novo, mano. Não, não é brincadeira, velho. E eu tô lagado. Ah, beleza. Tô lagado, eu morro. Ah, ele me pegou. Ele me pegou, pegou, pegou. Ah, vamos lá, então. Vamos lá, como eu expliquei. A Menina do Grito aparece ali no lago, perto do hotel. O Endingo também. O Big e o Charlie ali também. O God of Ridekiller, pra quem não entendeu ainda, vocês têm que... Qual o nome do bagulho? O nome do bagulho é... Ixi, mano. Tem dois bichos atrás de mim, ferrou. Beleza. Vai aí, Arthur. É o seguinte, família. O God of Ridekiller é se você tem que morrer pra qualquer bicho. E o que acontece? Ele vai spawnar. Aí pronto. Entendeu? Agora, o Cartuquete, família. Ele basicamente, ó. Vou mostrar aqui o mapa pra vocês. Ele é bem spawnado por aqui. Ou ele vai atrás de você. Mas eu recomendo você ir neste local aqui, ó. É, ele tem mal. Ele aparece bem lá, mano. Mas se o bicho não aparecer pra você, ele vai aparecer quando ele te perseguir. Vai aparecer uma musiquinha, pá. Aí ele spawna. Entendeu, família? Então vamos lá, então. Eu vou estar mostrando os outros dois killers. Tá? Vamos lá, vamos lá. Como, gente. É, pra quem não sabe. É, eu tô gravando esse vídeo porque o vídeo bateu 20 likes lá no... Da nova atualização. E eu gostei demais, tá ligado? E antes de avisar aqui a vocês. O bicho aqui, ó. O Cartuquete já tá aqui, ó. Ó, como aparece aqui embaixo, pá. Eu queria avisar vocês que o dono do jogo, ele vai vir com outras novas atualizações. Vai vir novo final. Que eu estarei trazendo pra vocês também, beleza? Então, mano. Vamos lá, vamos lá. Mostrar os outros dois killers. Porque se eu não mostrar, aí o bicho morre. Vamos ver se ele tá aqui. Peraí. Eu sei qual que é o bicho. O Cartuquete tava ali. Eu tô na igreja. LOL. Tô na igreja, Arthur. Beleza. Ah, velho. O frango, a galinha e o Sirenete me matou. É a galinha? É aquela galinha gigante com os sete olhos. Como assim? Como assim? Ah, tá, 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 tá. Vamos lá, família. Então, eu vou mostrar aqui os killers, que é o seguinte. Esses killers agora, eles spawnam bem aqui, ó. Vou tá mostrando pra vocês. Eles spawnam por aqui, ó. Que é Open Age. Pra quem não viu meu vídeo lá, de mostrando como zerar o jogo, tem os dois killers aqui, tá? Então, eu vou tá mostrando aqui pra vocês. É, se vocês matarem ele, vocês podem fazer um final, tá ligado? Que eu já mostrei lá pra vocês como é que faz. Como eu falei, o final 4 foi removido do vídeo lá, por direitos autorais. Então, removi ele simplesmente, por causa de uma musiquinha idiota, né? Então, vamos lá. Chegamos aqui no local. E é o seguinte. Eu vou tá mostrando pra vocês aqui, ó. É o Creator. Tem o Brigit Warn, que é ele aqui, aquele bicho branco. E temos esse aqui, ó. Esse aqui também é killer. E o Brigit Warn, ó. Pra vocês, é pra assim, tá ligado? Ele vai aparecer normal. Mas quando eu chego perto dele, ele já abre o bocão, ó. Tá vendo? E já me mata, mano. Família, esse foi os killers. Mas, opa, opa. Esquecemos de mais um, mano. Só mais um, só. Que é o seguinte, família. Ele é o seguinte. O killer, esse killer que vai aparecer. Eu não sei onde é que ele tá, tá? Mas eu sei que ele tá no jogo. Eu não sei que local é. Mas eu sei que ele tá no jogo. Que é o bicho voador. Que acontece. É o bicho que fica voando aqui no céu, pá. E ele avisa pro Siren Head aonde que não está, tá ligado? Aí é, aí ferra, entendeu? Certo? Isso que é ruim, isso que é ruim. Isso que é ruim. E tem um outro killer também, que é... Outro bicho também, que é difícil de você ver. É, pelas essas regiões aqui, ó. Que eu tô bem por aqui, ó. O de Libres aqui, ó. Cadê o de Libres? O de Libraria aqui, ó. Tá vendo? É, que é um bicho. Pra quem não viu no jogo, ele anda com uma lanterna. O que acontece? Se você chegar perto dele, ele já se torna um bicho, tá ligado? E ele vai matar você. Pronto. Acabou. Aí você morre. Ele corre mais rápido do que você, então... Ali, ó. Ele ali, ó. Deixa eu ver. É o bicho da lanterna, como vocês podem ver, ó. Eu vou chegar perto dele, ó. Pra vocês verem. Ele vai te matar, basicamente. É, ó lá, ó lá, ó. Ele é bem rápido, então, ó. Morri já, ó. Como vocês podem ver. Então é isso, família. Eu espero que o teu gostar... Acabou o vídeo, tá, família? Eu espero que o teu gostado. Se vocês gostaram, mano, deixa o seu apoio do seu like aí, tá ligado? Se vocês querem que eu traga mais conteúdo de série em rede, porque eu vi que o pessoal tá gostando, tá pedindo pra mim gravar. Então, mano, deixa o seu like. Se inscreve no canal se você não for inscrito. Ative o sininho pra não perder nenhuma notificação de vídeo, cara. E se esse vídeo pegar 10 likes, eu prometo pra vocês que eu trago uma parte de todos os easter eggs desse jogo, tá? Pula! É todas as partes dos easter eggs do jogo que eu sei, tá ligado? Então, mano, é isso. Tamo junto. Falou aí. Fui. Manda tchau aí, Arthur. Falou, galera!